Hoje eu vou tá passando por um grande desafio do mundo de Ben 10 Até porque o bem malvado saiu do seu universo e tentou controlar o Omniverse E eu vou ter que passar por vários desafios pra salvar o universo de Ben 10 E tudo isso vivendo em apenas um bloco Seja todos bem-vindos a Ben 10 Minecraft Então bora lá rapaziada que hoje eu tenho que salvar o universo de Ben 10 em apenas um bloco Sim galera, eu estou em apenas um bloco Mas tenho apenas uma coisa que eu quero conquistar Que no caso é o seu like Se você tá assistindo esse vídeo até agora E não deixou o seu like, já deixa o like Que desse jeito você ajuda muito o crescimento do canal Mas beleza galera, vamos parar de enrolação né E vamos começar a quebrar aqui o bloco O porquê? Porque como vocês podem tá vendo, cada ilha já tem um desafio E aqui já acabou de nascer um baúzinho galera E como vocês perceberam, eu também não tenho Omnitrix Então pode ser que esse baú é a minha primeira oportunidade de conseguir o meu Omnitrix Cara, então eu já vou aqui ó, colocar uns blocos aqui do lado Ih, eu não consegui colocar um bloco aqui do lado Espero galera, que não caia lá embaixo Porque se cair... Uh, peguei, peguei aqui ó, um Omnitrix Boa galera Além de eu ter pegado aqui várias e várias flores, árvores, etc Eu peguei o mais importante de todos Que no caso é o Omnitrix protótipo Ou prototipo, não sei falar direito Eu vou equipar esse Omnitrix aqui Só que como vocês viram, ele já ficou vermelho Aquele roleplay né galera Cada XP é um alien do Omnitrix Então por esse motivo, eu não vou tá conseguindo me transformar E muito menos ir ali pra ilha do Kevin 11 Pra pegar a primeira missão Porque cada uma dessas ilhas galera, tem uma missão ó Aqui tem a missão do Kevin 11 Ali eu acho que é a da Gwen, pelo que eu tô enxergando E aquele ali que tá bem no fundo Eu acho que é o Ben de Omniverse galera É o Ben de Omniverse Então eu já não vou perder tempo Eu já vou começar a quebrar aqui Pra ver o que que eu consigo tá fazendo Eu vou aproveitar que eu peguei essa madeira E o que que eu vou fazer rapaziada Eu vou colocar a madeira aqui em volta Pra marcar o bloco do meio Que aí pelo menos eu sempre vou saber qual é o bloco inicial Aí desse jeito eu não vou me perder galera E eu vou pegar aqui bastante blocos Pra já tentar ir ali no Kevin 11 Porque creio eu que derrotando os mobs que tá ali no Kevin 11 Eu já consigo tá pegando pelo menos um de XP cara Com um de XP pelo menos eu vou ter o meu primeiro alien Além também de eu ter que aumentar essa ilha né galera Eu acho que a primeira coisa mesmo que eu vou fazer Vai ser aumentar essa ilha cara Porque ficar sobrevivendo aqui em quatro bloquinhos galera Não vai dar muito certo não mano Ficou uma ilha até que razoável E ainda sobrou 17 blocos A minha dúvida é se esses 17 blocos dá pra chegar lá ou não E se você gosta muito do universo de Ben 10 Eu desafio você a comentar o seu alien favorito agora Eu vou contar até três pra você digitar o seu alien favorito E eu quero ver se você consegue hein Um, dois, três E agora? Não pode mais comentar galera E aí, vocês comentaram? Vou tá deixando o coraçãozinho no comentário de todo mundo hein Tá, agora vamos já tentar puxar ali pra ilha do Kevin galera Porque eu quero tentar fazer mano Já a primeira missão Mas pra fazer a primeira missão Ai, temos um problema galera Mas eu acho que eu vou conseguir arrumar esse problema na ilha do Kevin É, primeiro que eu nem vou conseguir chegar na ilha do Kevin né Mas o problema é que eu não tenho espada galera Derrotar aqueles bichos na mão ali vai ser o maior problema de todos Porque eu posso tá derrubando eles pra baixo né Então eu vou tentar pegar pelo menos aqui ó Ó, vem um porco Beleza, vamos voltar aqui a fazer a ponte né Porque vocês viram que o meu plano já não deu muito certo Só que dessa vez com um cavalo eu quero acertar galera Vamos lá Beleza, só umzinho de XP cara Só umzinho de XP Calma aí Kevin Pode ficar olhando pra mim Mas já já eu falo com você Beleza Vou tentar aqui mais um E perfeito Consegui um de XP galera Derrotando essa ovelha E eu quero ver o primeiro alien Que eu vou conseguir liberar do Omnitrix Ó, vamos lá E o primeiro alien é literalmente O chama Caraca, é o chama que não tem muita vida galera Hum, ai, 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 ai Que isso daqui pode ser um problema delicado cara Eu vou tentar aqui derrotar esse cavalo Só pra ver se eu ganho mais um de XP Mas acho que é Eu não vou ganhar só com um cavalo né galera Esse é o problema Mas talvez o Kevin11 pode tá me ajudando aqui Vamos lá Kevin O que você tem pra falar comigo Crazy, o bem malvado trouxe o meu eu do outro universo para cá E ele está destruindo tudo Se você derrotar ele eu tiro um presente tecnológico Hum, então quer dizer que eu vou ter que lutar contra o Kevin11 Cara, de outro universo Tudo isso por conta do bem malvado Cara, com chama só eu não vou conseguir galera O chama não derrota o Kevin11 Então eu vou ter que voltar aqui pra ilha E conseguir outra forma de ganhar XP cara Talvez esperando ficar de noite Aumentando aqui a ilha Ou vendo se ali na frente nasce mais bichos Mas com um de XP rapaziada Negativo Rapaziada, eu consegui dar uma aumentadinha aqui na ilha E nesse tempo nasceu algumas coisas Tipo aquele robô que tá ali E também mais mobs Eu vou tentar derrotar esses mobs Já que eu ainda não tenho o poder do chama que voa Senão o XP desse robô vai cair lá embaixo E espero que ele não esteja vindo pra cima de mim Beleza, tô quase 2 de XP galera Talvez eu consiga Eu acho bem difícil, mas talvez dá É galera, eu acho que só com esses mobs aqui Não vai ser 2 de XP Mas nem ferrando Ó lá, não veio 2 de XP galera Faltou o pouco do pouco Cara, que azar Mas eu vou continuar aqui aumentando a minha ilha galera Aumentando que tem mais blocos Porque se eu aumentar a minha ilha A chance de vir aqui e nascer na minha ilha é bem maior né Então eu vou tá continuando aqui aumentando a ilha Só até conseguir 2 de XP Ou tá o robô ali hein Ah, mas ele sai galera Isso que é o problema mano Não tá com esses robôs sem ter o voo do chama Ainda não dá Eu vou ter que esperar nascer monstro ali mesmo Monstro ou mob Ou até mesmo ficar de noite Só pra conseguir pegar mais XP cara O problema é que sempre demora um pouquinho Pra tá nascendo mob Rapaziada, nossa ilha tá ficando grandona Ó, nasceu ó Conseguiu nascer duas vacas E a nossa ilha tá começando a ficar grandona mano Tá, eu acho agora que com essas duas vacas Eu consigo 2 de XP Vamos ver aqui Derrotei a primeira talvez E a segunda 2 de XP 2 de XP Perfeito Com 2 de XP Eu liberei o segundo alien Que é o 4 braços Ó, já tem aqui os poderes Se eu liberei os poderes já do 4 braços Eu tenho o chama completo? Não Ele só pegou um pouco mais de vida O chama ficou um pouco mais de forte galera Por conta do XP Mas eu tenho só 4 braços Cara, eu acho que com 4 braços Eu talvez possa tancar o Kevin 11 né Eu talvez consiga tancar o Kevin 11 Só que seria bom rapaziada Eu vou fazer algumas espadas Tanto que eu vou até pegar essa madeira aqui Só pra fazer algumas espadas Que pra tancar o Kevin 11 Não vai ser fácil não mano Fazer aqui duas espadas E perfeito Beleza, meu parceiro Kevin 11 Eu aceito o seu desafio Meu Deus galera Eu tô vendo o Kevin Ele tá bem aqui na minha frente Tá vindo pra cima de mim Eu acho que ele tá vindo pra cima de mim Beleza, 4 braços Boa Boa moleque Vamos tentar derrotar o Kevin mano Será que eu consigo com 4 braços velho? O bom é que muito XP eu vou ganhar galera Toma, 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 toma Beleza Nossa, quebrou minha espada já Cara, o problema é que se quebrar minha espada Vai quebrar a segunda Vai quebrar a segunda E eu ainda não vou ter derrotado o Kevin Ele é muito forte Tá, vou continuar batendo Beleza galera Olha isso 4 braços versus Kevin 11 Mano, de supremacia alienígena velho Esse Kevin 11 é muito forte Calma, calma, calma Usa o poder dele Toma Tá, vou ter que jogar pedra nele Aí errei Já já vou ter que comer galera Já vou ter que comer Comer agora na real Senão vai azedar pra mim Uh, achei que ia pegar fogo cara Que sorte Olha o Kevin 11 pulando mano Que pilantra velho Galera, eu vou comer Senão vai azedar pra mim velho Toma aqui Kevin 11 Explode você Vou jogar pedra em você Acertei Toma aqui mais pedra E agora vamos galera Toma Com o punho Toma Caraca Tá, o problema é se eu começar a ficar com pouca vida galera Mas dá pra tancar Tá dando pra tancar Tá dando pra tancar Uh Derrotei o Kevin 11 E consegui 40 de XP Véi Que isso Opa Voltei meu parceiro Kevin 11 Qual é a boa Muito bem Crazy Como recompensa Fique com essa bancada de Omnitrix Hum Eu ganhei uma bancada de Omnitrix Galera Isso daqui é útil Pra quem não sabe Essa daqui é a bancada de Omnitrix E eu consigo fazer vários e vários Omnitrix Galera Bom, e pelo que eu tô vendo Já que o meu inimigo vai ser o bem malvado Eu posso talvez tá tentando fazer o Biomitrix Ou o Omnitrix definitivo Mas pra fazer o definitivo Eu vou precisar de um Upgrade Corey galera Cara, eu vou levar isso daqui pra minha ilha Só pra mostrar pra vocês Porque o Upgrade Corey galera Se faz com o núcleo do recalibrado E o Omnitrix que eu tenho aqui é o protótipo Porém Porém galera Se eu vim aqui em configuração Eu consigo recalibrar esse relógio Mano Eu não sei se explode Eu vou até ir pra água Pra tentar recalibrar o relógio Porque se explodir Mano Eu vou acabar com a minha ilha Vamos ver Recalibra Oh Meu XP zerou Mas agora tem o Omnitrix recalibrado Galera Boa Agora é só eu conseguir só mais um XP E juntar bloco pra ir pra próxima missão Que no caso É a missão ali da Gwen Ao invés de eu ficar quebrando bloco aqui Galera Que tá demorando muito Eu tive uma ideia Pra conseguir pedra Cara Eu acho que eu sou muito inteligente Ou eu era muito burro Pra não ter percebido isso antes Mas ó Vou aproveitar Já vou colocar aqui dois baús aqui Só pra colocar itens que não importa Ó E nasceu vaca ali também Boa Vou fazer aqui uma espada É Ah entendi Tava fazendo a crafting tempo errada Agora sim a espada tá feita Tem logo três vacas galera Vou tentar derrotar essas três vacas Hum Eu tenho que tomar cuidado E ficar batendo rápido galera Porque senão essas vacas Vão ficar tudo caindo Que nem essa quase caiu Mas beleza Consegui derrotar ela E ela não me deu XP Que safada mano Mas beleza As duas vacas não dropou XP Mas beleza então Eu vou acabar aqui no chão galera Porque aqui no chão tem pedra mano Então ao invés de eu ficar esperando Vim a pedra dali Eu posso simplesmente Pegar as pedras dessa ilha cara Ninguém falou que eu não podia Beleza Peguei aqui dez pedras Mais do que o suficiente Vou fazer aqui uma fornalha Com essa fornalha galera Eu vou esquentar aqui Um pouco de comida Enquanto a comida vai esquentando Eu já vou subindo ali Pra ilha da Gwen galera Beleza Acabou Vamos descer Vou ver se eu consigo pegar um XP Sim por favor Não Ainda não galera Caraca Tá vindo pouquíssimo XP mano Ó Nasceu ali uns burros Eu não sei se esses burros dão XP Mas espero eu que sim Ó Derrotei Deu XP hein Uh quase um XP Não cara Agora com certeza eu vou conseguir um XP Se não conseguir é sacanagem Vamos ver E um XP Perfeito Com esse um XP aqui galera O primeiro alien que eu liberei É o Fogo fato mano Ele tem uma regeneração legal Uma resistência que não é tão forte Mas até que tá bom né galera Até que tá bom Poderia vir um alien melhor Mas também poderia vir um alien pior Fogo fato tá ótimo É galera Como eu falei Cheguei aqui E já vamos ver o que a Gwen tem pra falar comigo Mano Isso pode me dar XP Isso pode me dar XP Ah moleque 3 de XP Eu sabia E agora eu liberei até mais aliens Ó Liberei o Ernormossauro Toma Ernormossauro muito louco Tem a sua forma gigantesca E o outro alien que eu liberei galera É o Friagem Boa Boa demais 2 aliens muito bom Mas e aí minha parceira Gwen Tannison O que você tem pra falar pra mim Crazy Uma dungeon foi avistada Com muitos monstros perigosos Podia cuidar disso pra mim Lá pode ter recompensas Falando em recompensas Dungeon Ai 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 Que isso tá pro Crazy resolver É galera Essa dungeon é perigosa Porque eu já tô vendo Dois monstros aqui Mas beleza Eu não vou perder tempo aqui Vira Uh Virei aqui rapidão Fogo fato galera Ai Esse bicho não tá me atacando Por que? Ah Tá me atacando sim galera Alegria de pobre dura pouco tempo cara Achei que ele não iria me atacar Mas beleza Eu tô conseguindo aqui esmeralda Eu vou tentar limpar esses bichos Porque eu tenho que derrotar Todos eles galera Todos eles Pra concluir minha missão Então vamos limpar aqui Tomar cuidado que eles são um pouco poderosos E porque as comidas que eu vim Não foi as melhores né galera Calma Vai fazer magia não Beleza Derrotei Uh Esmeralda e maçã dourada Perfeito Então se eu precisar Eu tenho maçã dourada pra comer Tá vou continuar subindo E eu liberei mais aliens tá galera Eu liberei mais aliens Depois eu vou trocar então Pra jogar com todos Derrotar aqui Mano eu vou trocar Eu vou trocar de alien por andar Perfeito Eu vou trocar de alien por andar Eu acabei de liberar aqui mais alien Só tem que tomar cuidado Ai Vamos lá Friagem Boa Virei friagem Perfeito Friagem forte Friagem da hora galera Friagem tá bacana Vamos ver aqui Tem osso Osso é bem útil Deixa eu ver se tem mais mobs aqui galera Eu acho que não tem mais mobs nesse andar O último é o creeper Mas eu tô Opa Derrotei o creeper Pega um mais XP Vamos ver qual alien mais eu liberei Eu liberei aqui o eco eco Cromático Eu vou de cromático galera Eu vou de cromático mano Então eu vou subir aqui ó Beleza Peguei até um totem E liberei mais mano Tá Esses andares Ó Esses andares já tem muito mais mobs Nossa O bom é que o cromático é muito forte galera Tô dando um tapa só em todo mundo Mas esse andar aqui tá com muito mais monstro cara Eu tenho que derrotar todos eles Derrotei todos Esse daqui não tem nada Cara de esmeralda aqui eu tô saindo bem índia Tô saindo com 9 esmeralda Vou trocar aqui o alien Vamos ver qual mais eu liberei galera Vamos ver qual mais eu liberei Liberei macaco aranha Artrópode E o último é o gosma Ô eu vou ir de gosma galera O gosma não tem resistência aqui eu acho nessa área Mas ele tem a regen muito boa mano Então eu vou ir de gosma Ai bruxa E lanter essa bruxa mano 8 XP Vamos subir Será que vai ser o último andar agora galera Se for o último andar é normal saura hein Não não é o último andar Tem mais andares aqui Tem mais monstros também Caraca essa dungeon aqui tava com muito monstro galera Pessoa sem Omnitrix não ia conseguir fazer ela mesmo não Beleza E a minha espada quebrou também Então temos outro problema Toma Demisa derrotei Mais nada Caraca 10 de XP galera 10 de XP velho Mano eu tô liberando muitos aliens É o último andar Tá o último andar eu não posso vacilar galera O último andar eu tenho que escolher um alien que seja sábio Macaco aranha pode ser bom Resistente e força 5 Mas ah não pode ser outro galera Não pode ser outro Tem que ser ele Tem que ser o nomossauro né moleque Ô caraca Tem logo um mutante aqui moleque Esqueleto Mano qualquer coisa eu vou ter que virar gigante galera Que eu tô sem espada Logo um mutante esqueleto Eu tenho que roubar ele Tá ele caiu Fica gigante Vai regenera 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 Beleza Regenera 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 Toma Toma Tá galera Aqui Uou moleque Caraca o nomossauro é muito forte velho Tá liberei muito XP Eu já vou quebrar aqui Ah eu vou ter que ficar pequeno Será que eu consigo quebrar Consigo Eu consigo quebrar Tá já vou quebrar aqui galera Porque meu deus do céu mano Que loucura velho Que loucura 17 de XP já E meu XP aqui já tá bem favorável rapaziada Eu vou quebrar tudo pra completar 100% dessa dungeon mano O problema é que o nomossauro ele é muito lento Então pra quebrar demora muito galera Mas o bom é que eu já consegui liberar aqui quase 20 XP mano Esse Omnitrix aqui já vai ter liberado quase tudo cara Vamos lá 19 XP Quebrei e veio Ó núcleo do Omnitrix Core Armadura E também pelo que eu vi veio muita esmeralda cara Cara eu tô ficando bem mano Eu tô começando a ficar bem de verdade O problema é que agora eu vou ter que sair descendo derrotando os bichos galera Eu já vou aproveitar aqui pra ver quais outros aliens eu liberei E meu inventário já ficou bem bagunçado Mas ó Eu liberei aqui outra página Nessa outra página aqui Eu tenho Arraia Jato Nanomec Chama Diamante O Besta Fantasmático Rochas E o Lula Cósmica Cara esses eu não conheço não galera Sendo bem sincero E é por isso que eu vou ficar aqui de macacaranha Eu vou descer derrotando todo mundo de macacaranha Oxi Peguei uma picareta de diamante Eu não sabia disso não Eu vou descer aqui derrotando todo mundo de macacaranha Que foi o que eu falei galera Tem muito monstro aqui ainda velho Muito monstro pra ser derrotado E eu só consigo concluir se derrotar todos Ó Desce andar foi agora todos Desce mais um andar Tá Eu acho que desce andar aqui Eu tenho certeza que eu já derrotei todo mundo Mas vou dar uma É Não tinha certeza não Vou dar aqui uma volta aqui E beleza Agora derrotei todo mundo Cara Essa dungeon É uma das maiores dungeons aqui que eu já fiz Ih Tem um robôzão lá embaixo hein galera Tem um robôzão lá embaixo Mas esse andar aqui foi Ó Esse andar eu limpei mesmo E eu acho que depois desse é o primeiro andar É o primeiro andar galera Chegamos aqui no primeiro andar Tem poucos mobs aqui Mas prontinho Fiz a limpeza dos andares E agora só falta derrotar esse robô aqui E o bom que derrotando esse robô aqui galera Eu consigo pegar tanto o redstone Quanto o ferro Mas beleza ó Consegui pegar aqui os dois E esse daqui vai ser bem útil pra mim Redstone e ferro Eu tenho que ver o que eu posso estar jogando fora Pronto Perfeito Opa Voltei hein parceira Gwen Muito obrigada Crazy Deixei um presente pra você ali na árvore Hum Então quer dizer que tem um presente pra mim ainda Mano Eu quero ver o que vai ter aqui na árvore pra mim Vamos ver Jaqueta Pera Pera Tem uma jaqueta Como assim mano Mano Eu ganhei a roupa do Ben 10 Beleza né Eu achei que seria um presente melhor Mas eu não vou reclamar da roupa do Ben 10 não galera Até porque eu consigo colocar os dois A armadura e a roupa do Ben Mas bom Consegui muitas coisas galera Fazendo essa dungeon Muitos XP E também muitos itens Que talvez até faça eu conseguir evoluir meu Omnitrix Pra o Super Omnitrix Ou pra fazer esse daqui ó Galera Eu acho que eu tive um plano hein Eu acho que eu consigo fazer os dois Mas pra fazer os dois galera Primeiro eu vou ter que fazer um Como eu consigo fazer um Ah Eu consigo fazer os dois Eu consigo fazer os dois Sabe como galera Vocês vão ver agora Vamos guardar aqui E vocês vão ver o que eu vou fazer galera Aqui na configuração Tem a opção de explodir o Omnitrix Ó se liga Explodir E explodindo ele galera Eu consegui pegar aqui O Omnitrix recalibrado Chlory Que no caso é o núcleo dele E como ele e o Super Omnitrix É o mesmo praticamente Uma evolução Só vai ficar faltando Esse DNA cristal Que também é bem fácil de se fazer galera E pra tá fazendo esse cristal aqui galera É muito fácil cara Porque eu tenho muito e muita esmeralda E só falta aqui ó Farinha de osso E lá vocês viram que eu consegui Muita farinha de osso Então eu vou fazer aqui Quatro desse cristal Porque quatro desse cristal aqui Já é o suficiente Pra eu tá fazendo Ah não Eu vou ter que fazer então Oito, doze, dezesseis Desseis desse cristal Aí com dezesseis eu faço quatro blocos E com esses quatro blocos Eu faço o Super Omnitrix E ó Equipando o Super Omnitrix aqui galera Eu não perco o XP Porque os dois é praticamente o mesmo Então eu tenho todos esses aliens aqui liberados Na forma suprema Que Meu Deus tá meio bugada galera Acho que a forma suprema Ah não Ah não Só de alguns bugou galera Não foi todos não Mas beleza Eu tenho a forma suprema E agora restam dois desafios No caso Enfrentar o bem 10 mil Que tá ali E fazer o desafio do bem Que tá logo ali na frente cara Eu tô com medo De fazer os dois desafios Mas eu não vou perder tempo Como eu já tenho muito bloco Vocês vão até ver a ponte Melhor ponte do mundo Eu vou até Só por garantir Pegar um alien que voa galera Tipo aqui o Arraia Jato E agora ó Será que eu consigo fazer com o Speed Essa ponte Ó Ó galera Ó a melhor ponte De todas Se bem que eu tô de Arraia Jato Eu poderia muito bem ir voando Só que apenas um bloco E não fazer ponte galera É muito sem graça né Eu prefiro mil vezes fazer a ponte Aê fiz a ponte Então beleza Deixa eu pegar aqui Vamos ver Bem sem Omnitrix Ah é aquele bem de Omniverse galera Aqui não tem o Omnitrix Vamos ver o que o bem sem Omnitrix Tem pra falar comigo Olá Crazy Pelo visto Até você tem um Omnitrix E eu não né Bom Então O 77 e uns robôs Estão atacando a cidade Eles estão querendo roubar A tecnologia dos encanadores Você consegue resolver esse problema? É galera Ele tá bravo Porque eu tenho Omnitrix Ele não Mas tem uma cidade Que tá sendo atacada por robôs Eu acho que isso é um ótimo trabalho Pra eu estar testando Meu novo Omnitrix Nossa galera Dessa vez até tomei dano cara Que perigoso mano Fiquei com um de vida Tá mas daqui Eu já tô vendo Alguns robôs mano Eu acho que são esses robôs E eu tô procurando o 77 Eu ainda não encontrei ele galera Eu não encontrei ele Mas tem uma coisa Que eu quero tá usando Ai 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 Friagem Supremo Moleque Ó o supremo do friagem Eu acho muito cabuloso mano Eu só acho Ih galera Eu vou fazer aqui umas espadas né Eu percebi que eu tô vindo sem espada pra cá E como eu consegui pegar muitos ferros Eu vou fazer aqui duas espadas Duas não né Eu posso fazer quatro espadas Mas eu vou fazer só duas mesmo Vai tá ótimo E eu quero enfrentar esses robôs aqui galera Espero que o friagem seja o suficiente Pra eu derrotar os robôs Ó o bom é que esse robô aqui Não tá me dando dano galera Ele é muito grandão Então é difícil dele me acertar É mais fácil de eu acertar ele do que ele Ó o 77 tá ali hein Então calma aí Que o meu alvo final já tá bem ali Ele não tá vindo pra cima de mim Quero só enfrentar esse robô aqui Vai fora robô Toma, toma, toma Tá o 77 tá me acertando Ele é forte galera Mas eu sou supremo né Ele pode ser forte Mas ó soltando poder em mim mano Que pilantra véi Caraca ele tá dando dano hein Caraca ele tá dando dano hein galera Calma aí Calma aí Chegou a hora do help Espero que ele não voa mano Se ele voar eu vou ficar muito triste galera A hora do help mano Vai ser usar o fogo fato supremo moleque Que ele tem pelo menos regeneração né Então aqui eu já consigo bater firme Pego uma espada E você vai tomar ali mano Você vai tomar meu rei Nossa mas ele tem muita vida e derrotei ele Tá e aqui em cima galera tem um baú Esse baú se eu não me engano É onde tá as coisas dos encanadores E eu preciso resgatar esse baú aqui Só que pra resgatar esse baú Que vai ser um pouco delicado galera Na real não vai ser tão delicado É só abrir a alfriagem aqui Vou voar por cima E eu vou quebrar mesmo com esse bloco aqui galera Nossa Estou quebrando com picareta de madeira Um bloco de ferro galera Que crime velho Que crime eu estou cometendo Mas beleza Acabar lá E boa Nossa galera Nossa tem um monte de itens valiosos aqui mano Que isso moleque Vou voltar véi Ufa Cheguei de volta e resolvi o seu problema Meu parceiro Ben Tennyson Que irado crazy Olha só Como recompensa Pega esses itens aí no baú Hum Então quer dizer que tem itens no baú pra mim Cara eu quero ver Beleza Benio Estou pegando Mano Galera Ele deixou 60 esmeralda 60 esmeralda Cara você é rico né Você é rico né Aí ó Confirmou Confirmou galera Deixa eu voltar Beleza galera Agora que eu tenho o super Omnitrix Eu vou falar pra vocês que tem o Omnitrix Ainda mais forte É vocês não estão acreditando Mas pode acreditar tá E o bom é que eu guardei o meu upgrade Corey E ali eu já estou vendo galera Eu já estou vendo o bem malvado Logo ali me olhando véi Tá Pra enfrentar o bem malvado galera Eu tenho que fazer o Omnitrix da altura dele Que no caso é o Omnitrix Galera Esse daqui é simplesmente o Omnitrix definitivo O Omnitrix mais perfeito de todos E eu acho que ele vai ser perfeito pra enfrentar o bem malvado E como ele é uma continuação galera Creio eu Espero por favor Equipe não perde XP Equipe não perde XP Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não perdi o XP galera Não perdi porque é a mesma sequência ó Caraca É tudo aliens que eu já liberei Moleque Nossa Então eu consigo usar três páginas Então galera Eu consigo ter quatro páginas desse Omnitrix Isso quer dizer que tem um alien Que talvez eu possa utilizar Ai 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 galera Ai 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 Vou esquentar um pouquinho mais de comida Na real não preciso mais de comida Eu tenho blocos o suficiente Tenho esmeralda Eu tenho tudo galera Partiu enfrentar o bem malvado Tá Mas pra enfrentar o bem malvado Eu vou ter que chegar aqui fazendo uma pontezinha Quando eu chegar ali perto galera Eu vou virar algum alien Pra já tentar surpreender ele Senão ele vai chegar me atacando Eu não sei se vai ter conversa Mas beleza Beleza então Estou chegando Será que eu tô chegando Não galera Dá pra colocar talvez esses novos blocos aqui Ah o bem malvado tá ali O bem malvado tá ali Eu vou subir galera Eu vou subir esses blocos aqui Já vou chegar lá Tá um alien que voa Beleza Eu vou de fantasmático galera Eu vou de fantasmático Ih ele já tá se transformando ali cara Nossa o que que será O que Ele tá arrebentando ali Os fantasma Fantasma não Eu que sou fantasma Os robô Opa E aí meu parceiro de outra dimensão Bem malvado É você mesmo cara Olha só Então é o pior portador dos Omnitrix de todo o universo Cara dizem que eu sou o melhor Calma aí Calma aí Eu olho pra você e lembro de uma coisa Te destransforma em alien Já até sei porque você tá mal né Já até sei né Você fez até uma música Cara Ó o meu cabelo escureceu Tá Ai Na hora De virar vilão É isso que você merece Por que eu mereço isso cara Não quer saber Eu vou te mandar lá pra baixo do Void Não vai mano Beleza então Chama Boa moleque E aí bem malvado O que você vai estar fazendo aí Você contava com as minhas túncias Ah Rat Pior que o bem malvado gosta muito do Rat Mas não tem problema Calma Eu só tenho que te acertar o fogo Boa moleque E aí gatinho Tá pegando fogo maluco Calma Ai Quem você tá chamando de gatinho aqui Tornado de fogo Aqui é o tigrão rapaz Que tigrão Tá mais pra tigrinho meu mano Toma Beleza Nossa mas não é por nada não Rat Quer saber Tô na hora de fazer uma coisa Que coisa meu rei Ai Você acha que eu vou deixar você escapar cara Você tá acabando com o multiverso mano Você Ih galera Eu vou ter que fazer a mesma coisa então Eu vou ter que fazer a mesma coisa Ele virou o Alen X Ele deve tá falando com as entidades Beleza Chegou a hora também galera Beleza Beleza Alen X Vamos Tá Aqui tem o Béricos E tem a Serena galera O problema É que eu teria que convencer As duas entidades A me ajudar Porém tem o suborno O Béricos Ele me cobra 5 esmeraldas Pra usar o Alen X E a Serena me cobra 10 O que que eu vou fazer Eu vou comprar a da Serena Porque é o mais forte E agora eu vou usar O poder do Alen X Cadê você parceiro E aí Toma Toma Beleza Agora aqui é batalha de gente grande cara Gente grande? Cadê? Cadê o grande que eu tô lutando? Ô calma aí Ah tem eu aqui Grande É o pior votador de onde Lógico que não meu mano Você é conhecido como Lixo Trix Sai fora cara Você que é invejoso aí Beleza Eu só vou derrotar esse Jason aqui Que eu já acabo com você Pronto E aí Você vai ver que é o pior portador Seu bobo Eu vou mandar você de volta Pro seu universo cara Você teve uma escolha do Omnitrix E vai ficar sendo do mal Meu universo agora é esse Chris Não é mano Eu vou derrotar seu universo E o meu Você não pode ficar aqui cara Se você ficar aqui O mundo vai se corromper inteiro Beleza Agora eu vou usar toda Minha força aqui Cadê você? E aí seu bobo Quem é o pior portador? Nossa pior que você ficou mais forte também Beleza Mas o meu sapiens celestial É o melhor meu rei Toma Nada bem Se o Omnitrix Verdadeiro Galera O verdadeiro Definitivo Bom Eu destruí um pouco o mapa Mas eu consegui salvar O Omniverso Em apenas um bloco Eu destruí um pouco o mapa Eu destruí um pouco o mapa Mas eu fiz um pouco o mapa